Fala Galera, Fala Galera, Fala Galera, voltamos aqui outra vez 11 e 15 da manhã, dia 18 de janeiro de 2022, estado do Rio de Janeiro, 35 graus a temperatura, estamos chegando aqui no município de Campos dos Goitacazes, vou gravar, porque não é sempre que a gente passa por aqui, não é sempre, não vai ser sempre. Só você começar a carregar direto lá, em Lucena, lá para o Rio de Janeiro, daí a gente vem por aqui, quer dizer, se tiver que passar pelo Espírito Santo. Saída aí a 500 metros, outra saída para São Francisco do Itabapuana, do Itabapuana. Eu falei que aqui é Campos dos Goitacazes, porque eu puxei ali no Google ali, né, para ver meu local, aí informou que nós estamos em Campos dos Goitacazes. na BR-101. Olha as Serras lá, a região serrana do Rio, do lado direito aqui dá para ver as Serras. Trem tudo. Trem tudo. Trem tudo. Nós ainda não paramos para almoçar, vamos parar daqui a pouco, só achar um lugar que o olho simpatize. O olho bateu no restaurante, qualquer lugar, qualquer parada, se o olho simpatizou, o estômago manda parar. É verdade. Tem que ter entrado na Marginal. Tem que ter entrado na Marginal, né, depois para sair. Pague para entrar e reze para sair. Difícil sair ali, a saída é muito quebrada. Fui em qualquer lugar que dá para parar. Pois é, né. Vícil sair. Vícil sair. Veja aí. Será que é só esse pedacinho que a gente passa de Campos? Acho que não, né? Acho que tem mais pra frente. Deve ter limite, né? Deve ter mais pra frente, não é possível. A gente parou no posto fiscal ali agora, né? Paramos ali no posto fiscal ali. Lá na saída do Espírito Santo é só... É fiscalização sanitária só. Lá na saída do Espírito Santo é preciso ver se que se tivesse leído. Teste ano o dia, né? Teste ano o dia. Porto do Espírito Santo. Sim, porto do Espírito Santo. Teste ano um tempo. Vai na saída do Espírito Santo. Vá na saída do Espírito Santo. Pouco, por aí, né? A CIDADE NO BRASIL Cadê o restaurante para nós parar? Para nós passar. Restaurante. 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 abundante. Atendua. Leia um. Em Assembly. Aquality. eu não vou atender você, é spam, então é cobrador, não vou atender cobrança essas horas tadinho do gatinho ali, você viu, bem no meio da faixa, morreu tadinho é a segunda vez que estão me ligando hoje, mas eu já sei o que que é, só incomoda, já sei, negócio de cartão de crédito, oferecendo cartão, eu não quero cartão de crédito, não tem dinheiro para pagar depois cartão de crédito é só para afundar, gente, nas dívidas, eu já tenho um e já está bom, já para que dois né na verdade a gente já tinha dois né, o meu cancelou cancelamos um, para ficar só com um, aí fica mais fácil de controlar a gente usa o cartão de crédito mais para, porque eu deixo cadastrado no uber né, a gente usa muito uber daí fica cadastrado no meu aplicativo e no dela, então o cartão de crédito é, olha, oitenta por cento é só para usar uber só agora, vamos lá Cicláveis Bartolomeu Lisandro Será que é o aeroporto? O aeroporto Ainda bem que não é multa, é só contador de velocidade, senão ele não marcava de longe Tem mais aí, em Campos dos Goitacazes O aeroporto 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 térm Amém. Amém. Eu não imaginava campus do Itacasa diferente. É, né? É. Avenida... Teresópolis. Teresópolis. Hospital Guaruz. Será que? Sim. Será que é Guaruz aqui em vez de Campos? Porque às vezes o Google engana a gente, né? Eu digitei ali meu local para saber onde eu estava. Mostrou o Campo dos Goitacasa, mas vai saber. Deve pertencer tudo a Campos dos Goitacasa aí. O Campo dos Goitacasa aí. Olha, no ônibus. Vou lá pra cá, gente. Tem que ir lá pra cá. Um hum. Hospital Geral de Guaruz Hospital Geral de Guaruz Hospital Geral de Guaruz com dinheiro amarca oCare aqui tornou-se Já Vamos lá, vamos lá. Vou pegar meu zóio aqui Pra dar uma olhada No mapa No mapa Abreu Abreu? Abreu Eu coloquei no GPS do celular da minha esposa, porque assim, como eu nunca passei aqui, eu tinha visto por cima, no mapa lá, para vir por aqui, eu sabia que aí na frente tem uma quebrada aí, um desvio aí, por isso que eu coloquei aqui, para não pegar a rua errada aí, senão já viu. Então, eu raramente uso o GPS, só quando eu fico na dúvida de alguma coisa, principalmente dentro de cidade, na estrada normalmente eu não uso mesmo, só quando eu estou dentro de algum município que eu não conheço, que eu nunca passei, aí a gente apela para o GPS. Daqui a pouco a mulher fala alguma coisa ali. Olha lá, tem bastante prédio ali, ó. Tem. Agora sim, nós estamos chegando em Campos dos Goitacazes. Quer dizer, a gente já estava, né? Ativou onde tem os... Perímetro urbano. Os prédios e o perímetro urbano mais maior, mais maior, mais maior de grande. O mais maior é bom, né? Mais maior, mais melhor. Tomara que não seja muita quebrada aí. Eu já fico meio preocupada já, começa a coçar a orelha. Mas é o caminho do trajeto é esse? Olha, eu acho que é, porque o GPS está jogando por aqui. E esse que é o medo, né? É, o GPS não é confiado. Não, mas acho que vai ser assim. Porque está... Você viu que ali na frente eu não seguia para frente, né? Obrigatoriamente eu tinha que entrar à direita ali. Eu vou seguir aquele caminhão lá, ó. Ele virou. Por isso que eu já passei para essa faixa aqui, porque ali é uma quebradinha, né? Está pegando no centro Macaé. Rio de Janeiro. Olha a quebrada aí, gente! Olha lá! Vai embora? Vai, 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 vai. Vai? Vai, vai. Passou? Espera aí. Agora já era. Passou. Nossa! Ah, se eu estou sofrendo, aquele ali também está. É bom que a gente já fica veiaco, né? Das próximas vezes aí. Claro também, tem que abrir até... Ah, mas aqui é mais largo, pô. Aqui é bem mais largo. Aqui é bem mais largo. Será que esse aqui é o rio Paraíba? Olha, não sei não, esse não é, hein? Paraíba do Sul, né? Estou para dizer que é. Nossa, é bem grande. É, aqui, logo aí na frente, aí já desemboca no mar, né? Olha só que o elefante, com o elefante. Parece a ponte lá do... São Francisco, lá do... Do... A divisa do Espírito Santo com a Lagoa. Isso. A divisa do Sergipe com a Lagoa. Isso. É, tem um formatinho de arco mesmo, assim. Não foi tão difícil, assim. Só que tem que abrir até umas horas. Olha só. A divisa do Espírito Santo com a Lagoa. Um saltio do Espírito Santo com a Lagoa. Um saltio do Espírito Santo com a Lagoa. Bom, vamos lá. O GPS endoidou, tá apontando pra trás, olha ali ó, nós acabamos, então ó, ele tá mostrando pra trás ali, a gente acabou de passar a ponte, ele tava apontando pra ponte de novo. Agora ele endireitou a viareta ali. Esses fiozinhos embaixo, ainda até mesmo, esses fiozinhos embaixo. O cara teve que aumentar a grade, né? Vamo que vamo, vamo que vamo, passando aqui, os campos, campos, tá escrito Espírito Santo ali no, no, no sinaleiro. Vamo dando linha na pipa aqui no Campo dos Goitacás, no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Olha o atacadão aí, ó. Atacadão. Acho que tava indicando pra você retornar de certo pro Espírito Santo. lá atrás você falou, Espírito Santo ali. Mas ele tá dizendo aqui ó, Rio de Janeiro, Centro, Avenida Pelinca. Shopping Avenida. Shopping Avenida. Shopping Avenida. férrea, nem funciona ali, está interrompido, é um pedacinho, só ainda bem que já passamos por dentro da cidade, já vamos cair na 101 ali de novo só motivo de acelerar um pouquinho, só e parar para almoçar, porque agora o ventilador é R$ 49,33 o que você quer com ventilador amor? está olhando aos preços das coisas, só olhando quer colocar um ventilador aqui no caminhão? não, aqui não tem como claro que tem, tem uns que dá para adaptar já tem interclima, já tem o ar condicionado tem aquele pequenininho lá em casa pequenininho, parece uma hélice de avião ele faz um barulhão, eu acho que é porque aquelas coisinhas estão quebradas o que é que está quebrado? quebrou aquela, eu derrubei eles a saída aqui, lá no parque Leopoldina, achei que era para Leopoldina eu derrubei eles esses dias para trás, quebrou aquelas gradinhas de trás ah sei, daí ela fica fazendo barulho aham está difícil de achar um rango hoje ah, mas ainda está no horário ainda né, 15 para meio dia ainda daqui a pouquinho nós acham um trem bom para comer trem bom trem bom boulevard shopping super bom boulevard Quem não conhecia Campos do Goitacasa igual nós Fica conhecendo um pouquinho Quem já conhecia Revê E assim vai A gente vai mostrando os lugares Onde a gente passa Que legal a entrada do shopping O que tem de legal A entrada do shopping Sim, mas o que tem de legal Que você acha que é diferente A frente dele Toda de vidro Entendeu Essa também não funciona Não Fechado A frente dele 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 Que legal a entrada do shopping Já deu 31 minutos a nossa passagem por Campos dos Goitacazes, dos 12 Goitacazes. Cá estamos novamente, saindo para BR-101. Vamos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ops Rodoviária aí né Aqui e por aqui ó, até tem ó, algum lugar pra comer, alguma coisa, mas vai encostar onde? É, tem, encostar pra comer Vou deixar na beira da pista aqui e a polícia já vem canetear Olha essa panelona de alumínio aí Panela, churrasqueiro, coisa e coisa Está cheio, olha o filtro que eu queria comprar Que filtro tu quer, mãe? É o filtro de pedra Não, o filtro que eu queria comprar não, o filtro que o Gil comprou Dente em pedra Ele não é de barro, ele é de pedra, bem legal Beleza galera, fechando mais um vídeo então Vai dar 35 minutos ali já Passamos e mostramos aí quase que totalmente A passagem né, não a cidade toda, lógico, óbvio É, mas quase que na íntegra ali, a passagem por dentro de Itapê De Campo dos Coitacaz ali Beleza? Beleza galera? Feandora abençoe todos, obrigada pela companhia e tudo de bom Não esqueça de dar seu like E também de comentar Não esqueça de comentar o vídeo E acompanhar a gente até o Rio de Janeiro Bora que bora Tá bom? Vamos achar um trem para comer Que nós estamos verde e fome já Ouço Ouço, bão, bão Strong tá reclamando aqui Beleza? E até o Rio tem mais vídeo para vocês aí Vocês vão enjoar de ver vídeo hoje Hoje não sei né, amanhã Hoje de noite e amanhã de dia Hoje não vai dar tempo de postar tudo Que nós estamos gravando Tudo de bom